Olá Vista de Drone Parque Ecológico Campos Prado Centro de Educação Ambiental e é aqui que a gente vai buscar o IP gigante nessa mata aqui ó a mata conservada separada do bairro e o IP gigante está aí no meio a gente vai levantar o drone e vamos ver o que a gente encontra aqui eu sei que ele está aqui e a gente vai ver então fica nas imagens aí já vai deixando um like e IP gigante será esse daí ó será que é ele eu acho que esse não é grande mas não é ele não não é esse que a gente está procurando não tem um bem maior que esse ele está aí dentro a gente vai encontrar mas esse é grande também muito grande esse bonito né então a gente vai levantar o drone daqui a pouquinho e a gente vai ver então vamos lá agora sim a gente está aqui no alto e por cima ele ali ó esse é o IP top gigante das galáxias top das galáxias tá vendo o carro ali no canto dele do vídeo ó por ali você tem ideia do tamanho desse IP que está aqui ó enorme enorme gigantesco olha lá barracão vocês conseguem ter uma ideia do tamanho dele a gente vai circulando aí e vamos vendo a beleza da natureza nesse parque ecológico que fica aqui no bairro olha só só que dá para chegar mais perto só que dá para chegar mais perto vou dar uma uma circulada aqui para vocês verem o posicionamento onde ele está né muito show top show tem bastante mata aqui ó olha lá no canto direito ó tá vendo o carrinho ó imagina uma pessoa de pé e você imagina o tamanho que é esse IP aqui olha só dá uma olhada as casas ó e o tamanho das árvores que circunda o bairro circunda aqui ó aí ó aí ó estou circulando né para vocês verem ó ele fica bem aqui ó da rua você não consegue enxergar porque a mata circundante aqui também é alta pra caramba você não consegue ver ele no meio só deu para perceber que ele estava aí quando eu passei com o drone aí eu falei lá não preciso dar uma olhada nisso aí né ó olha só não preciso ver isso impressionante né quero ver se eu volto aqui qualquer hora e com o drone eu consiga chegar bem mais perto mas já dá para ver legal ó vamos descer um pouco ó até onde a gente consegue chegar para dar uma olhada descer o drone tem um pouco de zoom né para ajudar mas eu queria chegar mais perto que isso eu vou chegar em outra hora a gente vem aqui e dá uma olhada tá certo então é isso aí ó vista de drone like inscreva-se e é um IP gigante aqui no parque ecológico e eu onde eu tô eu tô lá em cima lá lá naquele alto lá cadê cadê eu tô procurando aqui não tô me achando peraí eu vou me achar aqui aqui a área em volta onde que eu tô mesmo não peraí eu acho que dá para descer mais um pouquinho antes de de revelar onde eu tô né ah tá vamos descer mais um pouquinho isso vamos descer mais ó para a gente chegar mais perto que der para a gente ver eu acho que dá para chegar até mais perto que isso mas eu vou arriscar né tá bom demais né fique com as imagens aí ó o IP amarelo top show das galáxias é isso agora eu acho que tá na hora de ir para casa né vamos subir ó não aguentou tô lá em cima ó subindo o drone um pouco né porque melhor voltar meio de longe quando vai para o baixinho desse galinho que é perigoso né sei lá as pessoas aí ficam incomodadas as vezes não dá dá mole não eu estou bem lá em cima tô indo para lá agora vocês vão ver eu chegar perto mas é lá para cima que eu tô tá vou falar certinho vocês vão querer vir aqui na minha casa aqui então fiquem com Deus Deus abençoe vou finalizando o vídeo aqui e agradecendo para vocês terem assistido não esquece do like se você não deixou o like e tamo junto um abraço fiquem com Deus fui se kamo abençoe kita desculpa most grupos então também ok que um e f 12 32 22 23 24 Legenda por Sônia Ruberti